Vamos, rapazes, vamos lá para o São João Em casa é que não fico, também vou buscar o alho e o ramo de beijerico Com o São João, eu em casa é que não fico, também vou buscar o alho e o ramo de beijerico Na folia é noite de São João, todos contentes, alegres do coração Com o martelo e o alho e o andar, a noite de São João, todos lá querem andar Com o São João, eu em casa é que não fico, também vou buscar o alho e o ramo de beijerico Com o São João, eu em casa é que não fico, também vou buscar o alho e o ramo de beijerico Com o São João, eu te quero saudar, para a tua festa nunca na vida acabar Pois nessa noite é uma noite de folia, pois já ninguém anda triste, tudo lá traz alegria Com o São João, eu em casa é que não fico, também vou buscar o alho e o ramo de beijerico Com o São João, eu em casa é que não fico, também vou buscar o alho e o ramo de beijerico Com o São João, eu em casa é que não fico, também vou buscar o alho e o ramo de beijerico Com o São João, eu em casa é que não fico, também vou buscar o alho e o ramo de beijerico Com o São João, eu em casa é que não fico, também vou buscar o alho e o ramo de beijerico Com o São João, eu em casa é que não fico, também vou buscar o alho e o ramo de beijerico Tchau, tchau.